Eu vou falar agora lá de Barbacena, porque lá em Barbacena uma novidade é que a cidade já começou a aplicar as quartas doses da vacina contra a Covid-19 nessa semana. De acordo com as informações da Prefeitura, estão recebendo esse reforço pessoas que são imunossuprimidas e que completaram aí quatro meses da terceira dose. Ainda segundo o Executivo, gente, até essa quarta-feira, 47 pessoas já tinham recebido a quarta dose do imunizante. Na cidade, 104.144 pessoas já estão aí com o esquema vacinal completo, quando já tomaram as duas doses de algum dos imunizantes e 95 doses pediátricas foram aplicadas também em Barbacena. Você está acompanhando ali essa novidade, a cidade do Campo das Vertentes, que já começou a aplicar a quarta dose mais reforço para a população.